A gente começa a edição de hoje fazendo um alerta. Minas Gerais perdeu cerca de 16% da superfície de água nas últimas três décadas. O estudo foi feito a partir de imagens de satélite. Indica que onde antes havia 188 mil hectares de área alagada por cursos d'água, hoje é uma área completamente seca. É como se o Estado tivesse perdido cerca de 200 mil campos de futebol em rios, lagos e nascentes. O mapeamento foi feito pelo Instituto MapBiomas, uma iniciativa que envolve estudos de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Foram analisadas mais de 1.500 imagens geradas por satélite em todo o território nacional entre 1985 e 2020. Ao longo de 30 anos, 23 estados tiveram redução de superfície de água. Foram perdidos 3,1 milhões de hectares, uma diminuição de 15,7%. Em Minas, as perdas ficaram acima da média nacional, mais de 16%. O estado, que é considerado a caixa d'água do país, diminuiu sua superfície de água em 188 mil hectares. Foi o terceiro que mais perdeu água no país. A partir de 2001, Minas Gerais não conseguiu se recuperar da crise hídrica e ali por volta de 2015 ela tem de novo uma queda maior. Só para a gente ter uma ideia, Minas Gerais de 2015 até 2020, ela vive com uma superfície de água inferior à superfície de água que nós tínhamos em 2001, quando nós tivemos a crise. Então perceba que é uma coisa bastante preocupante. A bacia do Rio das Velhas, que abastece o São Francisco, foi uma das mais atingidas no estado. A gente tem que entender que para a gente ter água no rio, a gente tem que ter um sistema de produção natural de água. E os biomas são importantes. O cerrado é importante, a mata atlântica é importante, as áreas de recarga são importantes. Então, ao longo desses 30 anos, a devastação que a gente tem feito nas áreas de recarga e nesses biomas tem provocado a redução dessa esponja natural. Então, não adianta pensar que só com água de chuva ou que a solução vai cair do céu. O estudo ainda revela que 70% dos municípios brasileiros tiveram redução na superfície de água nas últimas três décadas. Para comprovar a crise hídrica e a sua evolução ao longo da história, a gente nem precisa ir muito longe, não. Estamos na Vila Cabamundo, uma comunidade de cerca de 3 mil moradores que fica aqui na região sul de Belo Horizonte, bem aos pés da Serra do Curral. Na vila, em meio à urbanização, muitas nascentes como esta sumiram ao longo dos anos. Andamos mais um pouco, subimos e constatamos com esta triste realidade. Laerte lembra muito bem da cachoeira de água abundante que existia aqui. O pessoal tomava banho, usava essas águas aqui para se divertir com as crianças e com o tempo foi diminuindo, diminuindo até acabar. Acabou. Agora, de uns 15 anos para cá, já não vê mais cachoeira. O córrego do Acabamundo é um dos muitos dos mais de 800 córregos da capital que correm fechados na maior parte do curso e que deságuam no rio Arrudas. A fluente do Rio das Velhas, manter as nascentes vivas numa crise hídrica como esta é mais do que uma necessidade. É questão de sobrevivência. De um lado, a gente não está protegendo os mananciais e a produção de água. Do outro, nós estamos utilizando o pouco que tem para jogar lixo e esgoto. E aí, em vez de circular água de rio, começa a circular esgoto. Então, é uma conta que não fecha e, a partir de Belo Horizonte, o Rio das Velhas fica extremamente comprometido na sua qualidade, fica cheio de senobactéria, fica verde, o que impossibilita, inclusive, o uso dele para as outras comunidades ao longo da bacia. A terra, ela vai dar um jeito, a natureza sempre dá um jeito de se auto-organizar. Agora, essa auto-organização, ela precisa se livrar daquilo que está, vamos dizer assim, machucando ela. No momento que ela se livra disso, ela consegue se reorganizar. Mas, enquanto isso não acontece, somos nós, os seres humanos, a população, que vai sofrer. E aqui, nesse caso, quem vai sofrer mais são aqueles menos favorecidos. Hoje, essas nascentes estão se tornando invisíveis aos olhos da nova geração, vamos dizer assim. E nós, como sociedade, eu acho que a gente tem que começar a se mobilizar e ter essa consciência de que isso não pode acabar, porque, senão, daqui a uns tempos, nós vamos estar aqui fazendo uma reportagem do caos. A gente espera que isso não ocorra, né?